Música Meu nome é Augusto Pereira, sou o diretor comercial do Grupo Tecpav. O Grupo Tecpav é uma empresa que está há 30 anos no mercado e atua na região de Campinas. Nós atuamos no segmento da construção civil com a fabricação de artefatos de concreto. Música A Tecpav hoje tem como principal cliente as construtoras, fornecendo para eles os pisos intertravados e fazendo também a mão de obra para a colocação desse material. Porém, a necessidade de atender um público maior, tivemos a ideia da criação da empresa Inspirato Concrete, que atende também não só as construtoras, como o consumidor final, fornecendo pisos drenantes, revestimentos cimentícios, decks cimentícios, pisogramas e pisos atérmicos. Contando com uma mão de obra especializada e qualificada, visando atender todas as necessidades dos nossos clientes. Música Um outro ponto importante que vale ressaltar sobre a nossa empresa é a nossa preocupação com o meio ambiente, pois em todo método de fabricação do nosso produto nós não utilizamos a queima, o que torna o nosso material um material ecológico. Música Lembrando que atendemos todo o estado de São Paulo com a mão de obra e fornecemos o material para todo o Brasil. Música Será um prazer atendê-los. Inspirato Concrete. Qualidade e sofisticação para a sua casa. Uma empresa do grupo Tecpave. Música 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 Música